Fala pessoal, eu quero compartilhar com vocês várias formas de se usar a camisa polo, que é essa aqui que eu estou usando, inclusive nesse tom salmão que eu gosto muito. E tem várias formas de combinar, então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Bora lá começar? Bem, antes de mostrar algumas combinações, vale a pena comentar que a camisa polo, ela vai muito mais para a linha esportiva casual do que a linha formal. Então ela não é uma peça social. Fica a dica na hora de combinar para você ver como é que você vai estar adaptando ao estilo. Dá para usar em ambiente corporativo, principalmente se for aqueles super formais no Casual Friday, que é a sexta que você pode ir mais à vontade. E aí você fica mais alinhado, você fica despojado. Mas em outras empresas e em outras situações dá para usar à vontade. Então vamos lá começar a explicar algumas combinações. Sendo a primeira, uma clássica que o brasileiro gosta muito, que é a camisa polo mais o jeans. Nessa combinação a gente pode apostar em cores clássicas, em peças, ambas sem estampas, sem excesso de informação, para ficar com um look clean e que possa passar em diversos ambientes. Essa é certamente uma escolha para você não errar. A dica aqui já é a história no meio do percurso. Camisa polo de modo geral fica muito brega com estampa demais ou muita informação. Então muito cuidado, tá? Eu gosto particularmente das lisas. Elas são mais, elas são minimalistas e fazem mais o meu estilo. Mas você pode estar usando com outras estampas, com listras e outras formas. Só cuidado com o excesso de formação. As marcas colocam as estampas muito grandes sobre elas mesmas, na grife. Então cuidado para não virar um moto dó e ficar capa foda. Outra combinação legal de se fazer, que eu gosto mais ainda, é com a calça chino. Então a polo com calça chino forma looks com, inclusive, tons diferentes. Por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui agora, combinaria super com uma calça em tom teimoso, de sarja. E fica sempre estiloso também. Dá para fazer várias formas de tons diferentes. E você pode brincar nos sapatos. Enfim, fica bem verãozão e descolado. Estamos no verão e outra possibilidade é a polo com a bermuda. Principalmente para look de fim de semana, em alguma situação que você tem que estar. Apesar de estar mais à vontade, você tem que estar mais acupuntinho. Por exemplo, vai ter uma reunião em família. Então, apesar de ser bem um clima à vontade, você tem que estar mais alinhado. Então, não esquece de supor uma polo com a bermuda e vários tons. A bermuda pode ser mais clara e a polo mais escura, vice-versa. Aí tem várias formas de visitar. Outra possibilidade com a camisa polo é a gente fazer sobreposições. Então, ao invés de você sobrepor uma camiseta, você vai sobrepor a polo. Isso é muito comum, principalmente no inverno, já que o clima aí ajuda a gente a querer se proteger do frio. E você pode estar usando, por exemplo, uma jaqueta de couro por cima de uma camisa polo. Fica muito bacana, porque a jaqueta de couro já tem esse Q elegante. E a polo por baixo também tem um Q mais elegante que uma camiseta simples básica. Então, é uma mistura que dá super certo. Eu comentei que eu, particularmente, não gosto muito de estampas nas polos. Mas tem alguns tipos de estampas que ficou bem bacana, como a estampa degrader. Quando as misturas são mais finas, ou até as maiores também, com descrição e cores que conversam entre si. E pequenas estampas na peça, como numeração ou algum detalhe. Mas, realmente, muito mais como um toque na peça do que a estampa sobrepor a polo em si. Então, fica essas dicas de estampas na hora de variar a sua polo. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu gostei por aqui para dar uma força para esse vídeo, para o canal também. E falando em um canal, se inscreve aqui no canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo, que você vai estar sempre recebendo vídeos novos, sempre quando tiver novidades por aqui. Então, aperta o menor sininho que fica ao lado, tem o botão de se inscrever e o sininho logo ao lado, para você se ver alerta quando tiver vídeo novo. E me siga nas redes sociais, sempre coloque os links aqui embaixo na descrição do vídeo, para você clicar e me seguir. É isso, vejo você no próximo vídeo.